Olá pessoal, eu sou Spartini Dark e bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal e dá já um like aqui neste vídeo. Ora, o que é que temos hoje? Hoje temos aqui um jogo de puzzle, plataforma, não é bem plataforma, é mais de puzzles. Temos que desvendar aqui a nossa saída, vamos ter aqui vários problemas para desenvolver. Eu fui contactado aqui pela Game Balance para fazer este jogo, desde já o meu obrigado. E já fiz aqui dois níveis e o jogo está bastante engraçado. A música está muito bonita, tem aqui sons altamente. E vamos lá ver, vamos lá ver se vocês também gostam. Vamos aqui pôr os fones. Ok, então para já só ainda temos aqui o Easy, como eu estava a dizer, só fiz estes dois níveis. Bastante fáceis, estamos também em Easy e é perfeitamente normal. Ora, temos aqui os controles. Podemos jogar aqui nas setas ou no habitual letras, ASDW. R para restart. E o objetivo é encontrar aqui o pontinho vermelho para descobrir a nossa saída. Ora, vamos lá. Ora, primeiro nível. Ok, portanto, basicamente, este já está. Estes primeiros são bastante fáceis. Agora, segundo nível, se bem me lembro, era assim. Muito bem, muito bem. Ok, continuar. Terceiro nível. Ok. Opa, opa. Muito bem. Vamos embora. Ok, agora esta parte, o que é isto? Temos ângulos que nos empurram a 90 graus. Ok. Vamos lá ver, então, o que é isto? Ora, ok. Ah, estou a perceber. Ah, que cool. Está fixe. Muito bem, sim senhor. Epa. O que é isto tudo? Ora, vamos para aqui, para ali, para ali. Ok. Está fixe, está fixe. Muito bacana. Ora, vamos lá. Mais nível 6. Ora, ok, ok. Depois aqui. Epa. Depois ali. Ok, mas vamos fazer já esta parte. Que eu julgo que seja assim. E depois assim. Ok. Estes níveis ainda são fáceis, não é? Também é normal. Estamos ainda no Easy, ainda os primeiros. Ora, o que é que temos agora? Teleports? É lá. O Brock will teleport between the same colored portals. Ok. Portanto, nós iremos ser teleportados através dos portais com a mesma cor. Vamos lá ver como é que este resulta. Ora, ok. Em princípio, este é básico. É só ir em frente. Ah, fixe, fixe, fixe. Então, quer dizer... Hum, engraçado. Sim, senhor. Altamente. Opa, 280 níveis. 280. Está bem? Só vamos no 8. Oh, Jesus. Ok, o que é que temos aqui? Agora, não posso ir para a direita, porque senão vou parar à direita e tu não sai daqui. Já tenho que ir para cima. Já. Agora assim. A esquerda. Cima. Baixo? Não. Não, baixo morro, não é? Ah, mas posso fazer este, assim. Muito bem. Muito bem. Ok. E os jogos que eu fiz para passar o tempo são muito bacanas. Não é daqueles jogos de grande história. É mais aqui para nos manter distraídos e mantém. Até porque isto, primeiro, são níveis que nunca mais acaba. E temos que pensar exatamente como é que queremos fazer aqui as coisas. Ora, se eu for para cima, sai para cima. Se calhar, não. A direita. Boa. Ah, mas espera, espera, espera. Se eu for para ali, venho para baixo e morro. Ah, 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 isso. Ok. Vamos embora. O que é isto? Estas são 0 star. Agora posso apanhar estrelas. Tens que descobrir uma nova missão. 0 estrelas. Collect all the stars. Ok. Temos que colecionar estrelas. Vai dar o valor da stars. Estou coletando. É só passar por cima. Uh, tantas. Ok. Nível 10. Ora, vamos apanhar isto tudo? Hum, vamos tentar. Passar, hein? Ok. Tem que fazer passos, não? Ora, ok. Como é que eu vou agora para dentro? Assim. Ok. Já está. Muito bem. Ora, a seguinte. Ora, nível 11. Ora. Ok, mas tenho que ter cuidado depois ali. Pois, pois é. Já fizeste as negras, irmão. Oh, cara. Estas. Oh, que estúpido. Então, espera aí, espera aí. Primeiro assim, exatamente. Ufa. Já começa a falhar aqui. Ainda só no nível 12. Ok. Ora. Epá. Ok, ok. Ah, fizemos as negras, não é? Pois. Ok, então, espera aí. O que é que isto faz? Não faz nada, fixe. Assim, assim, assim. Muito bem. Muito bem, o cara, se espar. Muito bem, o Thanos. Ah, morremos outra vez. Ora, vamos tentar assim. Sim, 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 sim. Sim, sim. Já está. Bora lá, bora lá. Vamos fazer isso. Olha o que temos aqui agora. Gates, que é isto? Se você estiver por trás das gates, você vai fechar e se viajar em um bloco. Ok, se passarmos pelo ali, pelo meio dos portões, eles fecham e transformam-se num bloco. Deixa-me ver. Muito bem. Era só isto, não? Ah, espera. Era só isto, mas temos que ir ali para... Temos que ir ali para a balinha. Ok. E o que é que temos agora aqui? Nível 14. Agora temos mais blocos. Mais blocos. Ui. Ah, espera. Posso fazer assim. Ah, e agora? Caraças. E agora? Como é que eu faço isto? Espera, 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 espera. Muito bem. 15. Ok. Nível 15. Olha, não posso ir para cima. Não me blocos porto, mas posso fazer isto. Isto, talvez. Boa. Boa. Não boa. Não é nada boa. Ok. Temos que ir para aqui. Aqui, aqui. Boa. Boa, boa, olha então, temos que ir agora para o meio né, sim, 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 oh graças, eu vou agora para ali, ok, ah pera, posso ir lá para cima, sim, boa, boa, muito bem, ok, mas já começa a ser aqui complicado né, agora, grow block, if you ride over to a grow block, it will become solid, ok, Ok, mais um que se passarmos por cima fica sólido, ora, este parece-me ser relativamente fácil, exatamente, normalmente quando aparecem novos, são novos blocks, ou talvez assim, até são bastante fáceis, ok, ora, aqui, aqui, vamos ativar para já os blocks todos né, claro, pois, tem lógica, Ora, nível 28, ora, passamos já este bloco, passamos este, ai, acho que já fiz a zeneira, acho que já fiz a zeneira, pois há, pois há, já fiz a zeneira, ok, então vai, este temos que fazer com a certeza né, ora aqui, 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 sim, Pois, 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 devia ter apanhado aquele ali, ok, isto não está fácil agora, ok, vamos fazer, troca, troca, baixo, cima, muito bem, uh, 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 muito bem, Por si, olá, uma bomba agora, start it canta on, exploses are armless, ok, então se passarmos por cima, começa a contar isso, vamos lá ver, ora, vamos fazer, ah, mas per, ah, carasso, Sabe que morre, ah, não, era o armless, exatamente, não, não me acerta, muito bem, não me magoa isso, ok, nível 20, ora, vamos eliminar uma, Uh, ora, preciso, preciso, preciso do que, carasso, se eu vier para baixo, se ele vai eliminar aquela, não é, Uh, hmm, oh, carasso, já fiz a zeneira, pá, pois, já fiz a zeneira, então como é que eu vou fazer isto, ora, para baixo. Sabe que tem que eliminar até a última? Não, mas até a última não dá. Ah, já sei, já sei, já sei. Ok. Será que já sei o que é fazer aquilo ali? É isso mesmo, ok. Já vimos aqui, eliminamos esta. E já está. Muito bem. Ok. Então vamos fazer até ali ao nível 25. E depois ver o que é que isto dá. Ora, vamos aqui, aqui. Estou aqui. Ok. Aqui, aqui, aqui. Ok. Aqui, aqui, aqui. Acho que já fizemos a geneira. Depois já fizemos a geneira. Porque aqui depois não dá para ir para lado nenhum, né? Pois. Então espera. Vamos aqui com calma. Ok. Não posso ir em frente porque senão depois morro não vou para lado nenhum. Se eu vier para baixo, arrebenta aquela bomba. Eu tenho que esperar para arrebentar aquela. Oh, graças. Se eu for para cima, arrebenta aquela. Venho para aqui. É mesmo isso. Ok. Nós já temos que pensar. Já, já. Ok, vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Ok. 22. Vamos embora. Você tem que descobrir uma nova missão. Blow all the bombs. Seja uma missão no game panel. On the right. Ok. Então descobrimos uma nova missão. Temos que rebentar com as bombas todas. Tata-tata-tata-tata. Oh, caralho. Como é que eu vou fazer? Oh, não. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Oh, caralho. Ah, pera. Tenho que esperar. Ok. Tuca-tuca. Agora. Tuca-tuca. Não. Não. Estou. Ok. Se eu for. Ah. Também estou armado em branco. Isto é tão fácil. E a gente às vezes. Ok. Aqui. Só fazer isto. Não custa nada. Ei, ei, ei. Peraí. 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 Pensei isto mal. Pois. 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 E agora? Spartini. Vais aonde? Pois. Não vais a larinha. Vais-me ver. Oh, caralho. Espada. Ok. Ok. Quando formos para cima temos que ir. Ok. Posso fazer assim. Assim. Ok. Ah. 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 Como é que eu vou fazer esta porcaria? Pá. Tirar aquele. Aquilo. Ah. Se calhar não podia eliminar aquele. Ah. Acho que não podia eliminar aquele. Acho que já sei. Acho que já sei. Posso fazer um restart, né? Já. Ok. Vamos fazer assim. Assim. Agora. Vamos fazer este. Ok. Vamos fazer este e este. Exatamente. Agora fazemos este para baixo. Fazemos estes dois. Muito bem. Papá. O som disso está muito fixe. Ok. É lá. É lá. Vamos experimentar aqui. Muito bem. Ok. Agora. Vamos esperar aqui esta rebente. Venho para baixo. Toca ali. E mesmo isso. Olá. Muito lindo. Ok. Nível 25. A instrução. Agora temos sensores. O que é que isto faz? Já descobriu a nova missão. Ativar todos os sensores. Ativar todos os sensores. Para ativá-los. Posso agora. Vamos dar a volta. É isto tudo? Ok. Sim. Sim. Muito bem. Muito bem. É giro. Está fixe. Está fixe. Bem pessoal. O jogo está muito engraçado. Temos 280 níveis. Fogo. Isso ainda vou no 26. Já tem uma carrada de coisas para fazer. Experimentei o jogo. O jogo é relativamente barato. É... É as 4 euros. Uma coisa assim. Eu sei que é bastante barato. Mais uma vez eu quero agradecer. Por me terem dado a chave. Eu vou fazer ainda mais alguns níveis. Aqui experimentar o jogo. Como eu estava a dizer. O som está muito bom. E o facto de estarmos aqui a jogar. Isto pode ser um bocadinho viciante. Porque 180 níveis. Tem muita ainda para aparecer. Tem muita coisa para desplicar. Bem. Espero que vocês vão gostar. Continuem a dar aí os vossos likes. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. E é isso. Quanto a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.